Fagulhas Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias daquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Se pra primeira Festa do interior Há dias daquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Se pra primeira Festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Brilham estrelas de São João Há dias daquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Se pra primeira Festa do interior Há dias daquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Se pra primeira Festa do interior Festa do interior Festa do interior Festa do interior